Joinville, Santa Catarina Nós estamos a 132 km de Florianópolis A gente está em Santa Catarina ainda, olha a chuva A chuva embrossou agora Passando por Praia de Barra Velha Praia, não estou vendo uma praia aqui, só a avenida Chuva, muita chuva gente I will be for you What you are to me And you're so much more Than you'll ever know And all the sounds were fading in When I woke up and I felt this love And all the nature inside And my life was Nothing compared with you I didn't know you had such a passion You walked into my world, made me open to you And all the sounds were fading in And all the sounds were fading in Passamos por Itapema Uma cidade praiana também aqui de Santa Catarina Mas não dá pra se ver nada quase Por causa da chuva, olha Chovendo bastante Chovendo forte Itapema I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step I'm getting stronger But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been on Palhoça, centro de Palhoça Não dá pra mostrar a cidade pra ninguém Porque, só pra vocês saberem Onde a gente tá passando Palhoça Cidade maravilhosa Que a gente ficou aqui na praia Acampado Acampado não A gente ficou na pousada Foi no Vale da Utopia Conheci todos os lugares Que eu queria conhecer Cidade maravilhosa de Santa Catarina Palhoça Paramos aqui no posto O marido pegou essa marmita Tem a saladinha ali Espera, eu tô abrindo Vou abrir a porta pra ele Tem essa marmita aqui Que delícia Vamos jantar Eu tô morrendo de fome Bom dia, gente Ainda tamo num posto aqui em Santa Catarina Agora vamos seguir viagem Lá pra Negrão do Sul Pra Porto Alegre I, 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 you Tchau, tchau. Tchau, tchau. O papai lá, ó, morrendo de frio fazendo café. Já tá aqui, ó, tomando cafezinho, no salzinho, porque tá frio. Nós foram num posto aqui, o sol tá bem gostoso. Gente, como o dia tá lindo. O papai tá terminando de fazer o café. Aí a gente vai pra Porto Alegre fazer a entrega lá. Aí depois a gente vai pra casa. Tá um dia lindo, mas tá muito frio aqui em Santa Catarina. Ah, ele lá em Minas Gerais tava tão gostoso, né, Sofia? É. Tava quente lá. A Sofia tá com casaco de unicórnio, tá com casaco por baixo. Casaco não. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. Esperando o papai terminar pra gente seguir viagem. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. O pijama de unicórnio e tamo de cobertor aqui. Legenda Adriana Zanotto